Com base na Lei Estadual de nº 9.264, datada em 25 de agosto do ano passado, aprovada pela Assembleia Legislativa por unanimidade, turmas criadas com foco na qualificação profissional de jovens têm contribuído para impulsionar a inclusão deste público-alvo no mercado de trabalho. Denominado o Programa Primeiro Emprego, a expectativa é que em até dois anos o quantitativo de jovens ocupando postos de trabalho com carteira assinada, bem como desfrutando de ampla capacidade funcional, atinja índices históricos. A aula inaugural do curso Programador Full Stack aconteceu no final de outubro de 2023, com a seleção de 20 jovens inscritos para a qualificação profissional na área, com cargo horário de 480 horas. Definimos padrões de profissionais, iniciamos um processo de seleção em parceria com o Governo de Estado e o Senai. O Senai, durante seis meses, fez uma capacitação inicial e fizemos uma avaliação e chegamos a um resultado. No caso, seis alunos foram contratados. Devido aos resultados positivos apreciados neste primeiro ano de desenvolvimento do programa, Lendiceia acredita que as parcerias público-privado vão continuar. Foi, de fato, interessante para a nossa empresa a parceria porque a gente conseguiu entregar um resultado para a sociedade, ou seja, emprego, todo mundo quer emprego, então a nossa empresa atua nesse momento e pensa em ampliar ainda mais. Esta ação busca fortalecer as políticas públicas de gestão estadual voltadas ao fomento da geração de emprego e renda em Segip, com destino prioritário para a população na faixa etária dos 18 aos 29 anos que estejam em situação de desemprego e não tenham um vínculo formal de trabalho anterior. Para pletear uma das vagas disponíveis, os jovens devem atender a uma das seguintes condições, se é egresso do ensino médio, ensino técnico ou ensino superior. Nesse projeto, a gente teve a capacidade de passar metade do tempo em aprendizagem e a outra metade tendo a experiência própria na empresa. Foi aqui que a gente conseguiu ter um olhar mais amplo de como seria realmente trabalhar e aplicar nossos conhecimentos na prática. Esse projeto nos permitiu alcançar mais um, de forma mais fácil, digamos assim, o primeiro emprego. Ciente que as empresas exigem qualificação, o gestor reverenciou a ação governamental em proporcionar acesso ao mercado de trabalho, mesmo com nenhuma experiência. E é exatamente isso que o programa Primeiro Emprego faz. Dá ao jovem a oportunidade da primeira experiência com a qualificação profissionalizante em sala de aula, que dura dois meses, e uma qualificação prática dentro da empresa parceira, que dura mais quatro meses. Durante todo esse período de seis meses, o jovem recebe uma bolsa de até R$ 750,00. E ao final dos seis meses, no mínimo, 30% dos jovens que passaram pela qualificação são obrigatoriamente contratados pela empresa parceira. E o jovem que, por acaso, ele não tenha sido contratado nesse momento ao finalizar o curso, ele tem a perspectiva de inserção no mercado de trabalho, porque ele já tem o seis meses mínimo de experiência que toda empresa exige para entrevista de emprego.